A casa toda já tava empesteada com minha catingada, nada de homem trabalhador Só porque nessa semana já se faziam quatro meses e três dias, que da água não vejo a cor Menino, vá tomar banho, tome vergonha e tome banho, tome banho Um barbanjão nesse tamanho, assim não pode ficar Menino, vá tomar banho, tome vergonha e tome banho, tome banho Se não goste em teu dia sangue, juiz eu vou descolocar Essas manchinhas da minha cara é um charminho que me deixa bonitinho, faz mulher desmaia Não sei se é pelo cheiro arretado ou pelo gosto apimentado de sujeira com jabá Menino, vá tomar banho, tome vergonha e tome banho, tome banho Um barbanjão desse tamanho, assim não pode ficar Menino, vá tomar banho, tome banho, tome vergonha e tome banho Se não goste em teu dia sangue, juiz eu vou descolocar Menino, vá tomar banho, tome vergonha e tome banho Nem vou pra praia, mas já fico bronzeado Meus cabelos cacheados, rastafara, arrasador Minha mãezinha ainda quer que eu tome banho Não vou ficar, eu tô estranho, eu perco a pinta de doutor Menino, vá tomar banho, tome banho Tome vergonha e tome banho Tome banho Um barbanjão desse tamanho, assim não pode ficar Menino, vá tomar banho Tome banho Tome vergonha e tome banho Se não goste em teu dia sangue, juiz eu vou descolocar Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau